Fátima, você que há tanto tempo tá na TV, na bancada do telejornal e agora no encontro, a gente tem a sensação de que somos íntimos seus. Sim. Eu sei que eu não sou. Quase somos. Posso dormir na sua casa? Pode. Tá legal. Mas as pessoas têm essa sensação de que elas têm uma intimidade com você. Como é que elas te abordam na rua, por exemplo? Muito engraçado, assim, vou dar uma situação de banheiro de restaurante ou banheiro de cinema. Eu entro, tô no banheiro lá, a pessoa fala assim, e aí, tudo bem? Eu falo, tudo bem, a pessoa. Eu não te conheço. Eu falo, mas você me cumprimentou. Aí, depois, uma amiga fala, é, de onde você conhece? Eu falo, não, não conheço. Na verdade, nunca vi antes. Mas falam com intimidade, mas são respeitosos, porque a mim fazem um coacão que me arde bastante, me desloca os órgãos. Mudou do Jornal Nacional pra agora. Antes tinha uma formalidade, posso botar a mão no seu ombro, falar, pode. Ah, tá cheio fazendo seu peito. Agora. Posso botar a mão no seu peito? Não, não, no Jornal Nacional, se a pessoa me perguntasse isso. Agora, a coisa é outra. Agora, a pessoa já chega. Na hora de fazer foto com a plateia, é cada abração também. Que machuca, né? Não, menina, é gostoso, mas de vez em quando. Sim, machuca gostoso. Mas a mão vai em tudo que é canto. A mão vai em tudo que é canto, 10 e meia da manhã. Não, meio-dia na hora das fotos. Antes, não, enquanto o programa tá no ar, a coisa é mantida uma certa... Mas alguém tirou você do sério, e porque você é muito educada, mas você já falou, meu filho, não é porque você, porque eu sou Fátima Bernardo, que eu não posso enfiar a mão na tua cara. Claro que não. Isso absolutamente assim, desse jeito, não. Mas uma coisa que me impressionou muito, foi uma pessoa que eu posso fazer? Por favor. Que na hora que foi me cumprimentar... Vou dar a volta, gente. Eu vou com você. Então vem aqui. Imagina a situação, escada rolante no shopping. Tá. A gente nunca se viu. Tá. Faz dó ao contrário. Eu sou eu. Você é eu. A pessoa tá descendo. Ainda não desceu, você tá esperando. Ainda não subiu, não. Oi, Fátima, tudo bem? Fendo a mão no meu cabelo aqui. Uma mulher. E alguém já fez assim? Por exemplo, tá? Tá descendo. Tá, tô subindo. Tá, tá descendo. E aí, Fátima, tudo bem? Não. E com esse beijo, ganhei sete merchões. Caramba, fiquei rica. Agora, Fátima, não tem como olhar pra você e não pensar no meu momento e pensar na palavra trigêmeos. E quem quer três, cria quatro. Se quiser. Ponte comigo, né? O que precisar, eu ajudo. Como é que você conseguiu, porque eu estou com dificuldade, já estou planejando um intercâmbio para a Austrália de um ano, volta já educada, volta já parindo meus netos. Como é que você conseguiu dar conta de ser mãe de três filhos? Ou você era daquelas grávidas plenas que falam, achei que era apendicite, eram trigêmeos. Não, não. Os três primeiros meses foram horríveis, eu vomitei muito, eu fiquei muito enjoada. Eu dizia assim, eu gravava off para o jornal e dizia assim, gente, quem disse que ficar grávida é bom? Era muito desesperador. Mas, no meu caso, depois passou e eu fiquei muito plena, muito animada no quarto, no quinto, no sexto mês e aí tive que entrar de licença. Mas eu acho que eu acabei criando um mecanismo lá de organização para a coisa funcionar. Primeiro que mamou, segundo, terceiro só na mamadeira. Na outra mamada, quem foi na mamadeira vinha no peito primeiro, o que vinha no peito direito ia para o peito esquerdo. Assim, mais ou menos, entendeu, né? Sete, seis, cinco, vão sete, sim, você tem doze seios, doze seios para aumentar. Mas ficava sempre o mesmo de fora? Não, a gente botava assim, eu dava de mamar para um, passava para o William botar para arrotar, dava de mamar para o outro, passava para babá botar para arrotar e eu mesma dava na mamadeira do terceiro. Mas nunca confundiu? O William deu de mamar, você foi para arrotar, arrotou o William, você arrotou no William, foi essa louca confusão. De vez em quando, mais ou menos isso. Às vezes acontecia isso. É, às vezes acontecia. Ela está mexendo. Ai, que delícia! Eu estou trabalhando! Sacanagem, brincadeira. Se você tivesse três, não ia sentir tanta mexida. Mexe menos? Claro, não tem espaço. Será que dá tempo de fecundar ainda? Será? Vou ver. Então eu já vou continuar esse quadro numa maravilhosa coisa, já que pensou o meu ciático aqui, o quadro placenta que ela vem em história. Hemorroida, viu, se tivermos. Não, porque assim, eu não estou brincando não, eu posso até distribuir com a plateia, cada uma ganhou a tua, que é uma hemorroida aqui, porque fica... Você teve prisão de ventre? Sim. Se eu tinha? É. Sim. Ah, menina terrível! Aquilo ali eu faço novena. Não é não? Mas melhora depois. Eu acho que eu estou com leite. Ah, você tem mole? Estou brincada. Não, porque eu não tomo leite. Agora, como é que você faz para responder aquelas perguntas capciosas de crianças? Por exemplo, quando o seu filho fala, sabe quando alguém, tipo, um cachorro morre, você fala, ele não morreu, ele foi para um sítio, está com um vovô. Que sítio é esse? Nossa, é muito difícil. Quando o cachorro morreu a primeira vez, eu cometi... O cachorro morreu, mas eu. Não, o primeiro cachorro que morreu. O cachorro morreu três vezes lá em casa. São trigêmeos, né? Tem que ter a mesma morte para os três. O que você faz? Já compra um outro igual e dá o mesmo nome? Errado, fiz isso, não funcionou. E como é que você faz para administrar aqueles xiliques de criança que se rasga inteira, tira a cueca pela cabeça? No meio de shopping. Eu tinha uma amiga que dizia assim, por que que os seus filhos não se desesperam quando acaba aquela última fichinha para botar o carrossel para rodar? Aquela última fichinha para o bonequinho ficar? Eu não sei, mas eu sempre conversei demais. Duas fichinhas. A gente vai usar essa, depois a gente vai usar essa e não tem mais fichinha. Ah, Fátima, eu vou dar umas fichas para ele, gente. O que é isso? Mas hoje eu estou pagando os analistas? Tô, mas eles estão fazendo o escândalo. Agora eu estou resolvendo agora. Ah, Fátima, você podia comprar um fliperão, vamos, menino. Duas fichas para cada um, para dividir para três. Não, não, não eram duas fichas, Tata. Quando só tinham duas, eu explicava que estava acabando. Eu comprava mais fichinhas. Mamãe vai ensinar, acabou a sua ficha, pega no bolso do coleguinha, sem coleguinha, vem e continua a tua vida. Eu, hein?